A nova edição do anuário da cerveja que foi lançado em São Paulo mostra que o número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 12% em 2021 na comparação com o ano anterior. O levantamento indica que existem 1.549 estabelecimentos do tipo no país. Em 2020, primeiro ano da publicação, eram 1.383 cervejarias. Em relação a 2000, quando existiam 40 unidades, o crescimento do setor é de 3.678%. Em 2021, foram registrados 200 novos estabelecimentos, enquanto outros 34 cancelaram o registro. Houve, portanto, um aumento real de 166 cervejarias em relação a 2020. O anuário aponta ainda que houve um aumento de 66 milhões de quilos do volume exportado em relação ao ano anterior, representando um faturamento de mais de 131 milhões e meio de dólares. A América do Sul corresponde a 99% das vendas, tendo o Paraguai como principal destino, seguido por Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.